Agora a gente fala de uma série de ações em prol de trazer dignidade às pessoas que se encontram em vulnerabilidade social que está sendo realizada, esse projeto está sendo realizado aqui em Governador Valadares. A iniciativa é do Centro Pop, o centro de referência especializado para a população em situação de rua na cidade. A reportagem é do Ivan Duarte. Há mais de oito anos fora de casa, Neide fica emocionada ao relatar que entrou para o mundo dos vícios depois de se deparar com decepções familiares e amorosas. As palavras dela são de quem conhece o verdadeiro desafio de viver em situação de rua. Hoje, Neide quer fazer das lembranças resgatadas no passado, novas experiências no futuro. Eu estou numa fase da vida que para mim basta, rua para mim basta, droga para mim basta. É Deus e eu agora, mas isso aqui está me ajudando bastante. Está sendo uma luta um pouquinho só árdua porque eu não tenho muito companheiro, é Deus, eu e meu atual parceiro, que vive viajando, é caminhoneiro, então não está sendo muito fácil. Mas com fé em Deus eu chego lá, tenho amigos aí para ajudar. A data 19 de agosto é marcada pela celebração do Dia Nacional da População em Situação de Rua. O encontro de hoje recebe 15 pessoas que convivem com essa vulnerabilidade social em Governador Valadares. Entre os tantos porquês e justificativas que fazem parte da realidade de quem está por aqui, o foco hoje é dar apoio e promover muita diversão, livre de qualquer preconceito. Hoje vamos fechar a Semana Nacional em Luta, pessoas em situação de rua. Hoje teremos muitas brincadeiras, bingo, corrida de saco, peteca, alongamento, né, com os profissionais da Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer e outras diversões. Vamos relembrar a infância, igual teve um usuário nosso, né, que comentou que tem uma semana que ele falou, ele falou assim, Sandra, eu vou no parque, pra quê? Só pra mim ir lá e relembrar do tempo da minha mãe. Tem 10 anos que eu não vejo ela. Depois desse dia eu vou embora pra casa, vai voltar pra BH. Então assim, é uma coisa que mexe mesmo, é bem no íntimo deles, né, uma lembrança boa de família. As atividades e serviços em comemoração à data já começaram. A pauta precisa ser discutida, uma vez que segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil tem mais de 280 mil pessoas em situação de rua. Um dado alarmante é que de 2012 a 2022, essa população cresceu 211% em todo o país. Em Governador Valadares, o Centro Especializado em Situação de Rua tem uma equipe de abordagem para convidar o público a conhecer a iniciativa. Nós temos hoje a equipe de abordagem, né, que fazem abordagem nas ruas e orienta e encaminha ao equipamento. O Centro Pobre que funciona ali na Praça da Estação, número 122. Nós atuamos em oficinas, como a oficina de arte, oficina social de escuta, né, Também temos o mercado de trabalho, onde nós falamos sobre a postura, o posicionamento do mercado de trabalho, a confecção de currículos para eles, né. Quando temos ciência de vagas, nós falamos, informamos, orientamos para poder estar indo concorrer a vagas, organizamos documentações deles, RG, carteira de trabalho, cartão de vacina, né. Todas as demandas que eles levam, nós tentamos solucionar. Cada um que passou pelo evento tem uma história única para contar. Reviver memórias e alcançar algo íntimo, despertou na Neide o desejo de fazer planos. São sonhos que caem das lágrimas e param nos sorrisos. Eu tenho minha casa, tenho um lugar para voltar, que eu não tenho, né, então o maior desejo é ter um. Porque você tendo um lar, você tendo um lugar para você voltar, fica mais fácil. A Neide é uma mulher que não usa droga, que não bebe, que domingo a domingo ela está dedicada a Deus e a família. Essa é a Neide.